Olá, você já percebeu que todas as empresas trabalham com projetos, empresas pequenas, médias e grandes? Algumas vivem de realizar projetos, ou seja, o seu negócio são projetos. E essas empresas não estão somente na sua cidade, elas estão no seu estado, estão em todo o país, estão inclusive ao redor do mundo. Sim, hoje tem empresas, talvez não necessariamente próximas de você, mas existem empresas e organizações com ou sem fins lucrativos, organizações públicas e privadas que estão procurando bons profissionais. E você pode se preparar para ocupar um espaço desses. E para isso você vai precisar de conhecimentos e técnicas e dominar ferramentas para te auxiliar a fazer um bom trabalho, a ser um bom gerente de projetos. Você precisa entender como planejar, como controlar, como analisar desempenho e como avaliar alternativas. Eu sou Alex Amarante, engenheiro civil, mestre de engenharia de produção, certificado internacionalmente como profissional de gerenciamento de projetos e também como profissional de gerenciamento das restrições. Já ministrei treinamentos na área de gerenciamento de projetos, planejamento e controle para pessoas das mais diversas áreas de tecnologia da informação, engenharia, administração, gestão pública, totalizando já centenas de participantes em dezenas de cursos, inclusive cursos de pós-graduação. Trabalho com assessoria para empresas em projetos de dezenas de milhões ou centenas de milhões de reais. Também tenho livros publicados na área, inclusive com conteúdos inovadores como a técnica do valor financeiro agregado pelo projeto. E é por causa dessa trajetória que eu estou aqui compartilhando experiências, conhecimentos e descobertas. No meu canal do YouTube tem bastante material gratuito para você com relação a, por exemplo, gerenciamento de projetos, gerenciamento e planejamento e controle de obras, planejamento e controle da produção, também utilizando o software MS Project com dezenas de dicas especiais para você. Conteúdos que vão além do apresentado geralmente em cursos de planejamento, curso de gerenciamento de projetos, planejamento e controle de obras, planejamento e controle da produção e também cursos de MS Project. Dá uma olhadinha nesse material. E aqui nesse canal tem bastante material disponibilizado para você. Nós temos aqui algumas playlists, todo o conteúdo está organizado em playlist. Nós temos aqui a playlist que é do Master em Gerenciamento de Projetos, dicas do MS Project. Então nós já temos mais de 20 vídeos com dicas do MS Project, como você pode operar e realizar determinadas ações no programa, inclusive ações avançadas. E estamos continuamente acrescentando mais. Também ainda com relação ao Master em Gerenciamento de Projetos, nós temos aulas de degustação, que é isso. São algumas aulas que eu disponibilizo para você. Uma com relação a metodologias, inclusive tem uma metodologia muito interessante aqui para mapear o cenário da empresa, o cenário da organização e identificar qual é o ponto focal que o projeto tem que atacar. Assim como também algumas aulas ligadas à parte de funcionalidades do MS Project avançadas. Fora isso, nós também temos os nossos cursos para sua formação plena, aqui especificamente na área de planejamento e controle para o pessoal de engenharia. Você também consegue acessar aqui mais informações, como por exemplo, eu tenho todo aqui um mini curso de orçamento de obras do MS Project com o Excel. Nesse mini curso eu apresento uma solução que eu mesmo desenvolvi no Project para poder calcular o orçamento da obra, dimensionando equipamentos, dimensionando material, dimensionando pessoal, em função do planejamento que você criou. E todo o material, se você desejar, é só solicitar, a gente encaminha esse material que é apresentado no curso. O arquivo do projeto com exemplo, a planilha Excel com insumos e composições, minha rotina que eu mesmo desenvolvi, que leia a planilha, leia os coeficientes, leia os custos e fecha o orçamento no MS Project. É muito interessante, eu recomendo que você dá uma olhadinha, mesmo que você não seja da área de construção civil. Também montamos uma playlist chamada Modelando Sua Carreira para o Sucesso, onde eu levanto alguns pontos importantes e continuamente vou ficar acrescentando vídeos e trazendo novidades aí para você, para te ajudar na sua carreira como gerente de projetos, como planejador. E por fim ainda temos a playlist Planejando Fora da Caixa com o MS Project, onde eu trago várias aplicações práticas e inovadoras de situações reais que eu vivi, onde nós levamos o Project muito além do que se vê normalmente nos cursos, em função das necessidades de situações reais de vários tipos de empresa. E todo esse material está à sua disposição, inclusive os que eu vou acrescentar. Lembrando que para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre o Master de Gerenciamento de Projetos, essa playlist vai te mostrar vários momentos do Master que estão discutindo aspectos específicos da operação do MS Project de forma prática. E essa outra, da aula de degustação, você vai poder ter algumas aulas, dentre as dezenas de aulas que nós temos no Master, você vai poder experimentar algumas delas e ver como é a nossa metodologia, com a nossa forma de trabalho. Especificamente para quem é da área de Engenharia, nós temos aqui também nossos cursos para sua formação plena nessa área de Gerenciamento de Obras. E se além desse material que está disponível para todos, com conteúdo muito bem elaborado, acima dos treinamentos de média de mercado, dos conteúdos que existem aí disponíveis, já com conteúdo bastante avançado, com muita informação, com técnicas, conhecimentos e aplicações práticas que não estão disponíveis na grande maioria dos cursos que estão aí no mercado, você quiser se diferenciar, entrar para uma elite exclusiva, se aprofundar nesses temas que estão lá, se aprofundar em aplicações práticas, no uso de ferramentas e nos conhecimentos, nas técnicas inovadoras que nós estamos desenvolvendo, e realmente se tornar um profissional de elite no gerenciamento, planejamento e controle, dá uma olhada nisso que nós desenvolvemos e que eu estou disponibilizando para você. Ao criar o Master em Gerenciamento de Projetos, o objetivo foi exatamente disponibilizar para você um conteúdo que você não vai conseguir encontrar de uma maneira convencional nos cursos, cursos presenciais, porque nós agregamos a tecnologia de conhecimento, não só com relação a métodos e técnicas e softwares, mas conteúdos exclusivos, e desenvolvendo esse conteúdo, desde a parte do planejamento, também na área de controle e análise de desempenho. E tudo isso, planejamento, controle e análise de desempenho, levando em consideração o tempo, ou seja, o cronograma fisicamente falando, planejando, analisando, otimizando, simulando e vendo o desempenho de cronograma, mas também analisando isso pela ótica da disponibilidade de recursos, de nivelamento de recursos, da carga de trabalho de recursos, como otimizar um cronograma em função dos recursos, como estimar durações em função de recursos, e mais, também incluímos no nosso Master a parte de análise de custo. Como eu monto um custo, inclusive para analisar a distribuição desse custo, otimizar meu cronograma em função dos custos, e mais, como é que eu posso, de repente, até precificar um projeto, levando em conta os custos do projeto, e as características de custo da empresa. Também temos no nosso Master um nível de análise, que é um nível de estudo, relativo à parte financeira. As decisões que eu tomo no meu projeto, seja durante planejamento, seja durante execução, elas melhoram ou pioram o resultado financeiro desse projeto? Tudo isso você vai ver, vai ver interagindo isso com o MS Project, interagindo isso com o Open Project, porque é um software livre, e de repente a sua organização tem que trabalhar com software livre, ou você prefere trabalhar inicialmente, prestando serviço, até como consultor, utilizando o software livre, e também o Excel, de uma forma integrada. Eu vou mostrar, inclusive, opções de rotina, que vão integrar o Project Excel com a automação. Tudo isso é um conjunto de informações muito grande, nós temos dezenas de vídeo-aulas, dezenas de arquivos e de materiais para você, no Master em Gerenciamento de Projetos. E, nesse mês de lançamento, de janeiro de 2018, nós temos uma condição especialíssima. Na semana de 2 a 6 de janeiro, o Master, que o valor normal é R$ 999, vai estar disponível para você, por R$ 150, ou seja, você ganha, no começo de janeiro, R$ 849. Na semana de 7 a 13 de janeiro, ele vai estar disponível para você, por R$ 200, você ganha R$ 799. Na semana de 14 a 20 de janeiro, ele vai estar disponível por R$ 300, então você ganha R$ 699. Na semana de 21 a 27 de janeiro, ele vai estar disponível por R$ 400, e você ganha R$ 599. E, por fim, fechando o mês de lançamento, na semana de 21 de janeiro, a 3 de fevereiro, ele vai estar disponível por R$ 500, e você ganha R$ 499. A partir daí, nós voltamos ao valor normal, de R$ 999, que é um valor acessível para o conjunto de conteúdo que você pode ver facilmente, inclusive olhando a parte gratuita que está disponibilizada lá no canal do YouTube, como eu comentei. Então, aqui você vai poder receber muita informação, material de leitura, material de exercício, o conteúdo, e mais. O nosso curso vai ficar disponível para você durante um ano inteiro, ou seja, ao longo de um ano, você vai poder estudar, revisar, consultar esse conteúdo no celular, num tablet, num notebook, num ambiente de trabalho. Nós vamos estar disponíveis para tirar dúvidas suas, não só com relação às aplicações e exemplos práticos do curso, mas com relação a aplicações práticas na sua vida profissional. Na hora que você estiver trabalhando com um projeto, os projetos que você estiver executando, os planejamentos, os controles e análise de desempenho que você estiver desenvolvendo, especialmente se você estiver trabalhando com o nosso conteúdo exclusivo. Eu faço questão de ouvir sua dúvida, ouvir seus comentários, bater uma bola, trocar ideia, e nós trabalharmos juntos e, na medida do possível, lhe auxiliar até no desenvolvimento, no gerenciamento, planejamento e controle do projeto que você está. Ao longo desse um ano, nós vamos ter webinars para poder discutir, dúvidas que forem postadas pelos alunos. Nós vamos, inclusive, dependendo do caso, gerar novos vídeos de mais conteúdo e acrescentar ao Master. E você mesmo pode sugerir informações e, nas dúvidas que você mandar, essas dúvidas podem virar uma nova videoaula ou uma nova dica no Project. Só uma última observação que é muito importante. Adquirindo o nosso curso, você tem 30 dias de experiência nesse curso e, se você chegar à conclusão que não atende às suas expectativas ou que o conteúdo que está lá não gera benefício, não gera conteúdo, não gera resultado para a sua carreira, que não tem conteúdo que vai proporcionar novas oportunidades para você, você pode solicitar diretamente na ferramenta, nem precisa nem mandar e-mail, você solicita o reembolso, diz que não vai gostar, infelizmente, aí você sai do curso, não vai poder acessar todo o conjunto geral porque, realmente, é uma quantidade muito grande de vídeos, obviamente, em 30 dias você não vai conseguir fazer o curso todo, mas, nosso compromisso é com a qualidade, é com o resultado, é com o seu desempenho, o meu propósito é abrir novas oportunidades, trazer novos conhecimentos para fazer você se diferenciar para realmente você entrar em uma elite na área de planejamento, controle, gerenciamento e análise de desempenho. Se você é ainda um estudante de graduação, é uma grande chance de começar a absorver rapidamente conteúdos e com esses conteúdos se diferenciar e conseguir uma colocação quando formado ou melhorar sua posição agora. se você já é um profissional formado, se você já tem experiência com esses conteúdos, com esses exemplos, com esse material, com essas informações, os conteúdos exclusivos que eu mesmo desenvolvi e ferramentas que eu mesmo desenvolvi, você também vai poder se destacar, talvez até começar a trabalhar como consultor prestando serviço em empresas de uma forma mais diferenciada. Então, deixo aí o meu convite, aí você tem também acesso ao link onde você pode obter o curso com essas condições diferenciadas. Não perca a oportunidade de janeiro. Feliz 2018!